Para o pudim de ovos e pinhões, começamos por tostar numa frigideira cerca de 170 gramas de pinhões. Para fazer o caramelo, numa outra frigideira, colocamos 220 gramas de açúcar e deixamos derreter. De seguida, vertemos para uma forma de pudim, espalhamos por toda a área interior e reservamos. Finalmente, para a massa de pudim, fazemos uma calda de açúcar. Num tacho, colocamos 400 gramas de açúcar, 100 ml de água, 1 pau de canela e casca de limão. Deixamos que ferva e contamos 2 minutos. De seguida, deixamos que arrefeça completamente. Numa taça, colocamos 16 gemas e 2 ovos inteiros. Batemos ligeiramente, vertemos sobre a calda arrefecida e juntamos os pinhões tostados, reservando alguns. E com o lume ligado, vamos mexendo até engrossar ligeiramente e sem deixar ferver. Retiramos o pau de canela e a casca de limão. Transferimos para a forma e fechamos. Levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus em banho-maria por cerca de 40 minutos. Assim que sair do forno, deixamos arrefecer e, antes de o desenformar, passamos a forma por água quente para derreter o caramelo. Tenha certeza que toda a gente vai adorar este pudim.